Tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca do som da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou em menos de mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora Chama, chama Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do som da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou em menos de mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda E jurou na minha cara que a gente não tem mais onda